É inimigo, pra você não parar de lidar Fica triste, que seja um dia E não o ano inteiro Que você descubra que vida é bom Mas que vida é desespero Desejo que você tenha a quem amar Quando estiver bem cansado Ainda existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Eu desejo que você tenha o dinheiro Pois é preciso viver também E você, diga a ele, pelo menos uma vez Que não deixe o dono de mim Desejo que você tenha a quem amar Ainda existe amor pra recomeçar Eu desejo que você tenha a quem amar Quando estiver bem cansado Ainda existe amor pra recomeçar Ainda existe amor pra recomeçar Ainda existe amor pra recomeçar